De longe a gente vê a animação, a correria é pra todo lado. É a colônia de férias dessa garotada que está longe da sala de aula. Eu brinco pra caramba, por exemplo, queimada. Se estivessem em casa, com certeza essas crianças estariam no celular ou na frente do computador e da televisão. Aqui elas são livres pra brincar e se divertir e também fazer novos amigos. Eu ia ficar em casa fazendo desenhos e brincando. Então tu prefere estar em casa ou estar aqui? Estar aqui. Por quê? Por causa que aqui eu posso brincar, voar livre com novos amigos. A ideia do projeto Brincando nas Férias do Sesc é dar às crianças a oportunidade de aprender e socializar enquanto se divertem. A gente tem várias atividades, a gente faz uma espécie de rodízio, nas várias turmas e várias idades diferentes. Desde 4 anos até 12, 13 anos a gente está recebendo as crianças. Então a gente tem atividades aqui no campo de futebol, tem atividade na sala multifuncional com jogos populares, jogos de salão. Então a gente tem aula de recriação aquática também na piscina. Tem a cotação de história, que é ali na Bibliosses, que a gente tem. Além do passeio, no passeio fora que é o mini zoológico ou então o bosque dos papagais, que a gente vai estar também fazendo com eles. Eu bico de pular corda, esconde-esconde, pega-pega, futebol. Mas além da agitação com as atividades recreativas, na colônia também há tempo para conhecer novas histórias do mundo infantil na Biblioteca Móvel do Sesc. Eu já aprendi e eu adoro ler. Eu tenho um monte de livro em casa. O que você aprende com os livros? Eu aprendi coisas novas e um monte de coisas. E também aprendo a ler. O mundo é ainda maior para essas mentes em desenvolvimento. E tudo que for construído hoje será memória para o resto da vida.